Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up If The Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o tuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar? E seja membro desse canal, os membros desse canal participam de sorteios, como o Cavaleiro de Ouro, que vai sair, vai pra você, e também sorteios semanais de encadernado. Seja membro, me ajude a fazer mais e melhores vídeos aqui no 4 Coisas. Vamos falar de Guardiões da Galáxia, volume 3, e da expectativa das bilheterias. Já temos os números de quinta e de sexta, que compreendem também as pré-vendas. O pessoal que comprou ingresso pra ver na primeira hora, porque não queria tomar spoiler, porque não queria perder os pós-créditos e ouvir alguém falar depois e perder na hora. queria ver em primeira mão. Falar nisso, já tem vídeo com spoilers, crítica do Guardiões da Galáxia, aqui disponível no canal. Hoje vai sair o vídeo de de pós-créditos, hein? Análise dos pós-créditos de Guardiões da Galáxia, volume 3, hoje às 4 da tarde no canal. Então, fica ligado. Mas vamos falar das expectativas de bilheteria. Quinta-feira fez uma bilheteria muito boa. Fez mais do que o segundo volume. E eu vou voltar no Guardiões 1 daqui a pouco, porque se for uma história semelhante, tá bem. Mas vamos lá. O Guardiões 2, ele fez uma estreia bastante robusta. É a melhor bilheteria dos três até o momento. É claro que o terceiro ainda tá crescendo. E o Guardiões 2 tinha aquela expectativa da continuação. Abriu na quinta-feira com 14 milhões e depois fechou a quinta e sexta-feira com 56 milhões. Na quinta e sexta-feira apenas, não contando sábado e domingo. Contando sábado e domingo, a abertura de Guardiões 2 foi bem alta. Foi 140 milhões de dólares. As expectativas pro volume 3 não estavam altas. Antes do filme ser lançado, de começar a aparecer as primeiras críticas, ele estava com a expectativa de bater ali os 100 milhões no primeiro fim de semana, que seria 40 milhões a menos do que o 2. e seria mais do que o 1. Porque o 1 foi aquela surpresa. Era um filme que ninguém estava esperando. Era um filme que não tinha muita expectativa. A gente tinha os 3, ele sabia mais ou menos sobre o que era, mas ninguém estava esperando o grande filme que o James Gunn entregou. E o sucesso, o fenômeno pop que foi. Daí, é um filme que foi crescendo conforme o tempo foi passando. As críticas eram tão boas e vieram tão boas que mais gente ficou interrompendo. interessariam a assistir. A primeira, quinta e sexta-feira do volume 3 não foi tão boa. Fez 48 milhões. 47, 48 milhões. Ali tem um... dá alguma diferença entre as fontes. 47, 48. É menos, 10 milhões a menos do que fez o segundo. O que projeta um resultado pior do que o volume 2. Que seria uma queda de expectativa. muitos analistas estão dizendo que deve ser o trailer. O trailer não vendeu bem o filme. Vendeu o filme mais triste, vendeu o filme dramático, vendeu o filme mais pesado do que o público que vai assistir o Guardiões da Galáxia está esperando. Que é um negócio mais musical, mais alegre, mais divertido, com mais piadas. O trailer não tinha muito isso. Daí, pode ser que o trailer tenha desmotivado algumas pessoas. Não quem é fã, quem é fã fã assistir. Mas algumas pessoas que estavam ali de passagem não se interessaram pelo filme por conta dos trailers. Eu não sei. Eu acho que esse Guardiões 3 ele vem com uma distância muito grande do segundo e considerando que o segundo foi bem criticado. O segundo, pra superar o primeiro foi tranquilo. Porque o primeiro, como eu falei, não teve uma estreia boa. Ele é um filme que deu boa bilheteria. Ele deu mais de 700 milhões de dólares, mas foi no longo período. Ele não começou grande. O 2 começou grande e foi caindo. Até porque o 2 foi bem criticado na época. Teve gente criticando o volume 2 do Guardiões da Galáxia. E isso prejudica o volume 3. Você já começa na baixa, você não começa na alta. Naquela expectativa de ver o que vai acontecer agora. Depois de um filme que foi um sucesso de público e crítica. O 2 já é um filme que teve mais dificuldade. Apesar de ser a maior bilheteria. Muito por conta da expectativa que gerou. Agora, o terceiro, muito tempo depois do segundo, teve a pandemia no meio do caminho. A indústria mudou completamente. a gente teve várias mudanças que podem afetar a bilheteria desse filme. E a própria tal da fadiga dos filmes do gênero, isso tudo pode abater a bilheteria de Guardiões da Galáxia e o volume 3. Mas agora tem um detalhe que eu quero levantar para vocês. O filme está sendo bem avaliado por público e crítica. Acaba de engatar aqui um certificado de Fresh no Rotten Tomatoes. Está com 81%. E a nota do público está ainda maior. A nota do público está 95% no Rotten Tomatoes. O que significa isso? Boca a boca bom. Significa que quem não viu o filme na primeira semana, no primeiro fim de semana, porque não ficou motivado com os trailers, vai começar a ouvir falar do filme. E pode ser que no segundo fim de semana se interesse. O que gera uma queda menor daquele fatídico segundo fim de semana, que é um problema de todo filme da Marvel. o filme da Marvel entra na pré-estreia, tem toda essa mítica dos pós-créditos e dos spoilers e muita gente vai assistir na primeira hora justamente para fugir disso. Os fãs vão todos assistir no primeiro fim de semana e dá o primeiro fim de semana geralmente muito grande. Mais de 100 milhões de dólares. É raro não acontecer. No segundo fim de semana começa a cair. No caso de Guardiões da Galáxia, na primeira sexta-feira, quinta e sexta-feira, compreende todo esse período de pré-estreia e sexta-feira, o primeiro dia de exibição, deu 48 milhões nos Estados Unidos e mais 35 milhões até agora no mundo, somando 83. Está com 83 milhões no mundo todo. E falando agora do fim de semana de estreia, fez 48 nos Estados Unidos. 48, quinta e sexta-feira. Sábado costuma dar um pouco mais, apesar de ser um dia duplo a sexta-feira. Então, acredito que deu uns 50. Aí já soma quase 90 milhões. Se domingo der 30, você já soma 120, que já é uma estreia muito boa. Ela é menor do que o volume 2, por todos os motivos que eu já falei, mas ela ainda é uma estreia boa, é uma estreia acima de 100 milhões de dólares, o que é excelente. É excelente. Pode ser que esse filme tenha, assim como fez o Mario, que também foi uma estreia mais tímida, mas foi ganhando corpo e não foi perdendo conforme as semanas vão passando, mais gente se interessava em assistir, manteve e chegou no bilhão. Pode ser que essa seja a história de Guardiões da Galáxia volume 3, um filme que vai ter pernas boas, combustível pra queimar, pra ficar alguns meses, eu sei que vai ser um verão americano bastante disputado, daqui a pouco tem outra estreia, tem outra estreia, tem outra estreia, uma estreia da outra, mas pode ser que Guardiões tenha um resultado legal se fizesse primeiro fim de semana de 120, 130 e não cair no segundo fim de semana, o que é o grande, a grande prova de fogo. não cair muito no segundo fim de semana, mas amanhã eu vou voltar aqui nesse mesmo horário pra falar de bilheterias, aí vão falar do fim de semana todo e ver como se saiu o Guardiões da Galáxia, se superou o 100, se chegou no 130, que é a meta deles, é o que estão prevendo no topo, no máximo 130, vamos ver se consegue ultrapassar. Então amanhã você tem encontro comigo pra analisar as bilheterias do fim de semana. Hoje é só a previsão, fez 48 na sexta-feira, incluindo quarta, quinta e sexta, quarta ainda tem algumas praças que fazem pré-esté, juntando tudo, galera da pré-venda, deu 48, vamos ver como é que vai ser nos próximos fins de semana, deu 10 milhões a menos do que o segundo, vamos ver como é que vai ficar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop, já estão passando na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho